Música Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Eobard Town, o Flash Reverso. Música O Flash Reverso surgiu pela primeira vez na revista Flash nº 189, onde foi contada sua história de origem, que posteriormente foi expandida na HQ Flash nº 79 e na HQ Flash Renascido nº 5. Eobard Town era um brilhante cientista que vivia no século 25, onde a tecnologia começou a impedir os crimes, e os super-heróis se tornaram esquecidos. Um dia, uma cápsula do tempo caiu em seu século, e dentro dela existiam alguns pertences do século 20. Dentre eles, havia o traje do Flash e um relógio atômico. Eobard decide usar o traje para se tornar o único herói do século 25, e para isso, ele usa sua avançada tecnologia para aumentar os resíduos da força de aceleração, conseguindo dessa forma desenvolver os poderes do herói. Só que aquele relógio atômico iria explodir e devastar toda a cidade de Central City, e isso fez com que o Flash viesse até o século 25 para tentar salvar a cidade. Isso faz com que o Flash Reverso lute contra o Flash, que acaba sendo derrotado pelo herói. Entretanto, Eobard não aceitou essa derrota, e retornou diversas vezes para tentar acabar com os planos de Barry Allen. Numa dessas, Eobard tentou impedir o casamento de Barry com a jornalista Iris West. Na trama, o vilão aprisionou Flash no século 25, e usa sua tecnologia avançada para assumir as feições faciais de Barry. Dessa forma, o Flash Reverso que se casaria com Iris, e não o nosso herói. Felizmente, Flash consegue escapar do século 25 e salva o dia. Porém, Eobard não desistiu, e continuou retornando diversas vezes para tentar acabar com o Flash. E isso fez com que o herói desse um fim no vilão, durante a saga O Julgamento é do Flash, onde Barry quebrou o pescoço do Flash Reverso. Após a sua morte, a origem de Eobard sofreu alterações. Nessa nova versão, ele era um fã do Flash, que sonhava em conhecer o seu ídolo. Isso acabou se tornando uma obsessão, fazendo com que Eobard fizesse um acidente parecido com o do Flash, e acabou o concedendo super velocidade. Destinado a conhecer o seu ídolo, Eobard compra a esteira cósmica do Flash e volta no tempo. Porém, ele acaba não o conhecendo, já que no tempo em que ele voltou, Barry já havia morrido. Chateado, Eobard vai até o museu do Flash e conhece os seus maiores vilões, como o Capitão Bomberangue e o Capitão Frio. No século 25, o verdadeiro nome desses vilões já havia sido esquecido, e por conta disso, Eobard não sabia o nome deles. De repente, um vilão chama a atenção de Eobard, um Flash Reverso. Na exposição, contava que o velocista dourado tinha sido assassinado pelo Flash, e além disso, também contava o nome verdadeiro do vilão, Eobard Town. O viajante se assusta após descobrir que seu ídolo havia o assassinado. Isso faz com que Eobard surte, assumindo a identidade do Flash Reverso, e se destinando a acabar com Wally West, o terceiro Flash, para assim tomar o manto do herói. Só que ele acaba sendo derrotado por Wally, que consegue enviá-lo de volta para o século 25. Durante a minissérie Flash Renascido, o Flash Reverso consegue retornar ao nosso século, e luta novamente contra Barry Allen, lhe contando dois segredos. O primeiro é que foi o vilão que matou Nora Allen, a mãe do Flash, para se vingar do herói pelo seu assassinato. Já o segundo é que o Flash Reverso representa a energia negativa do universo, enquanto Barry representa a energia positiva, e por causa disso, o Flash Reverso poderia voltar no tempo e fazer alterações. Descobrindo a verdade sobre sua mãe, Barry enfrenta novamente o Flash Reverso, ao lado de outros velocistas, e finalmente consegue detê-lo, sugando a sua força de aceleração e prendendo Eobard de uma vez por todas no nosso século. Aparecendo em diversas mídias, o Flash Reverso se tornou famoso mundialmente após sua aparição na série de TV do Flash. Eu já fiz vídeos sobre outros velocistas, e você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais Origem de Personagem, se inscreva em nosso canal!